Ai, que droga, tá ficando de noite, tá frio pra caramba, era só que faltava e ainda tô com fome, tá outro porco aqui, toma isso, 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 toma, morre porco desgraçado, eu tenho que comer, droga, detesto matar animais, mas não tem outra forma, mas ainda é que desculpa, saudade daquela lasanha quentinho que minha mãe fazia, ai ai, foi vaca, bem ouvi aquele esqueleto, eu tô com muito medo, se fala naquela estrutura metálica, quem pode explicar aquilo, não quero ficar perto daquela montanha, eu tenho que achar algum jeito de atravessar esse lago, mas como, pode ter um tubarão, ou sei lá, qualquer coisa que tem numa, tipo aquela lula ali estranha, vai saber, pensa, pensa, pensa como atravessar um barco seria legal, mas não tem nenhum por aqui, hum, pera, barco, eu lembro que eu já fiz um curso de marcenaria com meu tio, e ele me ensinou como fazer um bote, primeiro a gente tinha que coletar a nossa própria madeira, ai, 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 doeu, certo, a gente tinha que pegar quantas, 3 madeiras dessas Ai, minha mão, minha mão Quebra aqui Boa Bem, agora a gente Refinava elas E fazia a mesa de trabalho Não era isso? Sim Boa Agora a gente pegava Olha, eu peguei um couro de vaca Nem percebi Daí a gente só contornava Boa, um bote E eu pensando Que nunca usaria isso pra nada Na minha vida Ai, cara Que bom que eu lembrei de alguma coisa Que eu fiz na minha vida Não só meu nome Peraí Eu lembrei do meu tio Isso é bom, isso é bom Peraí, qual era o nome dele? Era Carl Alguma coisa assim Ah, não lembro direito Mas eu lembro que eu fiz esse curso de marcenaria Que coisa estranho pra se lembrar Quando você tá perdido de uma ilha Mas enfim Ai, tá fio Só cair nessa água gelada Que ótimo Não Maravilhoso Começar esse retinho pra melhorar Não Não fio Deixa eu ficar aqui embaixo dessa árvore Ah, que droga É, parece que já tá amanhecendo e para eu te ver Ainda bem Deixa eu pegar esse aqui Acho que a gente Ah De manhã Ainda tá muito frio Eu também não sei o que tem lá do outro lado Daqui dá pra ver algumas Montanhas E muita areia Pode ser uma praia Sei lá Ai, eu tô com medo de subir essa montanha Tipo, medo Pra caramba Ai Certo, certo A gente Precisa ver o que tem do outro lado Coragem Certo Sobe Contorna Ainda bem que eu não machuquei meu pé Contornar isso aqui Tudo dá muito trabalho Que droga Isso aqui Tem como contornar isso aqui Ah, tô descendo Que ótimo Pera lá O que é isso aqui? Estrutura de metal Mas eu passei Por isso aqui Várias vezes Ai Ai, Jesus O que será que tem aqui dentro? Ai, Jesus Ah, eu vou entrar de costas É, melhor Não Não, mas pera Se tiver algum animal selvagem Ai Ai, ai 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 Caramba O que é isso? Ai, Jesus Ai O que são essas coisas? Ai Meu Deus Olha a boca desse troço Ai, Jesus Que troço Ele parece que está olhando pra você Balões Ai Isso Dá Dá muito Muito medo Olha a boca Ai Que disso Ai Esse Dá medo Esse Dá muito Muito medo Ai Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui logo Pensando bem Como é que eu nunca vi isso aqui antes? Fica quietinho Hã? Uma alavanca? Pra que serve? Ah A passagem fechou Deve ter sido por isso que eu nunca vi Ai Que som foi esse? Ai Esse bicho já estava virado pra cá? Ai Meu Deus Eu tenho que sair daqui logo Corre Corre Ai Eu acho que eu já estou longe o suficiente Ai Que bichos eram aqueles? Eu nunca tinha visto nada parecido Eles parecem brinquedos Sei lá Vou sair daqui logo Dando esse água gelada Ué Cadê o bote? Ai Isso está muito estranho Ai 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 Não importa Faz outro Ai Não tem uma madeira Ai Jesus Ai Dando esse Que um tubarão Venha Ou sei lá Qualquer outra coisa Ai Minha perna ainda está doendo um pouco Mas Eu Vou tentar chegar até o outro lado Não tem uma madeira Não tem uma madeira E aí